Elon Musk O homem mais rico do mundo. Seus empreendimentos ousados o ajudaram a conquistar uma fortuna estimada de mais de 256 bilhões de dólares, ou cerca de um trilhão de reais, até a data deste vídeo. Para você ter uma ideia, ela supera as fortunas de Bill Gates e Warren Buffett juntas. Elon Musk, um homem visionário e persistente, criou a SpaceX, que após falhar três vezes tentando lançar o seu primeiro foguete, foi a primeira empresa privada a colocar uma espaçonave em órbita e responsável pelo primeiro sistema de reaproveitamento de foguetes e o primeiro pouso de um foguete espacial propulsivo na vertical, uma verdadeira maravilha da engenharia. Graças ao Musk, a frase, foguete na onda ré, já perdeu total sentido desde 2015, quando tal façanha foi realizada. E o que falar da Tesla? Depois de quase falir em 2008, em meio a uma crise mundial, Elon Musk acreditou na empresa e tornou-se o principal investidor e CEO do que é hoje uma das 10 companhias mais valiosas do planeta. Além da SpaceX, Musk fundou a Starlink, empresa de internet via satélite de baixa órbita, a Hyperloop, empresa de transporte, a The Boring Company, de túneis subterrâneos e a Neuralink, com seus projetos de implantes neurais. Eu não gosto da ideia de instalar chips em cérebros humanos, a não ser que seja comprovadamente seguro, totalmente offline e apenas para reativar funções cerebrais importantes, inibidas por doenças degenerativas, como é o caso da Ela, por exemplo. O fato é que é inegável as contribuições de Elon Musk para a humanidade. Contudo, a última aquisição do bilionário foi no mínimo suspeita, pelo menos para mim. No dia 25 de abril, Musk anunciou a compra do Twitter, por generosos 44 bilhões de dólares. Que Elon Musk gosta do Twitter, todo mundo já sabe, mas pagar 44 bilhões pela rede social me levou a questionar qual é a sua verdadeira intenção com esta aquisição. Ah, é porque ele só quer mais liberdade de expressão na plataforma. É, eu ouvi essa justificativa, mas liberdade de expressão, para ele ou para você? Porque quem tem 90 milhões de seguidores não precisa se preocupar com liberdade de expressão. Quem é louco de censurar um cara que dá noite para o dia, pode levar algumas dezenas de milhões de usuários para uma rede social concorrente? Ou você acha que ele está fazendo isso pela sua liberdade de expressão? Bom, se você está convencido disso, pode pular esse vídeo e assistir outra coisa. Mas se você quer saber o que realmente pode estar por trás da compra do Twitter pelo Elon Musk, é só continuar aqui até o final. Vem comigo. Olá e seja muito bem-vindo ao CyberDeath. Aqui você descobre quais podem ser as reais intenções de um milionário excêntrico. Aos que estão chegando agora, o CyberDeath é um canal sobre privacidade online e segurança digital. E eu não me canso de falar sobre os reais objetivos das grandes corporações de tecnologia, as chamadas Big Techs. Que é oferecer aos usuários da internet serviços digitais gratuitos, entre aspas, em troca de uma tonelada de informações sobre seus hábitos pessoais e vendê-los a anunciantes ou mesmo governos, que são seus verdadeiros clientes. Se algo é gratuito, você é o produto. Se você não paga para usar um software de uma Big Tech, o cliente não é você. O cliente é quem paga. Mesmo um software open source, de código aberto, não é gratuito. Alguém teve que fazer uma doação ao desenvolvedor ou aos desenvolvedores, para que eles mantivessem aquele programa atualizado e seguro para você usar. E o Twitter não seria diferente. É uma rede social que você usa sem pagar, pelo menos aparentemente. Tudo que você precisa fazer é fornecer um e-mail e criar uma conta de graça. Mas como o twitteiro já deve imaginar, alguém precisa pagar para armazenar seus tweets em algum lugar. Alguém tem que pagar a energia consumida pelos servidores que hospedam os cerca de 500 milhões de tweets diários na plataforma. Alguém tem que pagar os militantes de esquerda, quer dizer, os funcionários do Twitter, o aluguel dos escritórios, computadores, instalações, água, luz e papel higiênico. Alguém tem que pagar por tudo isso? E isso não é uma opinião, é um fato. É, na verdade, uma constatação lógica e óbvia. Então perceba, o Elon Musk não só gastou os 44 bilhões para ter total controle sobre o Twitter, mas acaba de adquirir um passivo de dezenas de milhões de dólares mensais com infraestrutura e pessoas no Twitter. Só no ano passado, o Twitter amargou um prejuízo de 221,4 milhões de dólares. Prejuízo este que passa a ser de Elon Musk. E só lembrando que Elon Musk teve que pegar empréstimos para pagar os acionistas do Twitter, e claro, dando como garantia suas ações na Tesla, que é onde está grande parte da sua fortuna atualmente. Ou seja, significa que agora o Musk tem mais credores a pagar. Portanto, tudo isso implica que o Twitter precisa, antes de mais nada, ser mais rentável. E apenas cortar gastos não é a única solução, e o Musk sabe muito bem disso. Sendo assim, como o Twitter pode voltar a dar lucro? Aumentar o número de usuários monetizáveis é sem dúvida o principal objetivo. Não é à toa que quando o número de usuários de uma rede social diminui, seu valor de mercado também cai. Ao final do ano passado, o Twitter tinha um pouco mais de 200 milhões de usuários ativos. E isso é realmente muito pouco. Só para comparação, o Facebook tem quase 2 bilhões de usuários ativos nesse momento. Então, há muitos usuários a conquistar, não é mesmo, Elon Musk? Mas como? Só aumentar a liberdade de expressão já seria suficiente? Seu objetivo é atrair usuários antigos? Talvez. Como o Twitter é basicamente uma rede social de notícias e opiniões, não há dúvida que isso ajudará a ressuscitar contas antigas ou, quem já havia cancelado sua conta, voltará agora à plataforma. E isso já aconteceu nesse primeiro momento. Mas tem alguns indivíduos poderosos e influentes que não gostam muito dessa coisa de liberdade de expressão. Para eles, o bom mesmo é controlar a narrativa. Eles não gostam de igualar o jogo? Que negócio é esse de deixar o outro lado falar? E estes indivíduos, certamente, irão boicotar o Twitter. E aí, será que Elon Musk não fará questão de agradar essas pessoas? Lembrando que Elon Musk é o homem mais rico do mundo, mas não é mais rico do que a soma de todos os outros mais ricos do mundo. Ainda assim, a liberdade de expressão não é o objetivo, e sim o veículo para tentar atrair mais usuários. Não se iluda, nenhum bilionário gastaria 44 bilhões da sua fortuna só para o bem da liberdade de expressão. E ainda que fosse, seria bem questionável. Musk comentou que quer autenticar todos os usuários do Twitter, mas mantendo o equilíbrio entre a possibilidade de anonimato. Eu realmente quero ver como ele fará isso, porque, do contrário, a autenticação será a grande iniga da liberdade de expressão. Pense neste exemplo atual. Existe um morador na Rússia que não concorda com a guerra na Ucrânia. Ele tem amigos lá, no país vizinho, e, portanto, quer sabotar as operações da Rússia, compartilhando no Twitter a movimentação das tropas russas usando as imagens do seu drone. Mas uma vez que Elon Musk exige que este usuário seja autenticado com seu nome real ou sua localização física, isso colocará um alvo sobre ele, e ele terá que compartilhar as imagens em outra plataforma que garanta, de fato, o seu anonimato. E o Twitter acaba de perder uma fonte de informação importante que poderia ser valiosa para um dos lados da guerra. Pois é, eu não me canso de dar exemplos reais que jogam no lixo a falácia de que anonimato é coisa de criminoso. Bem como tal, quem não deve não teme, ou não tenho nada a esconder, a não ser que não se preocupe tanto com a sua própria vida. Portanto, Elon Musk só está defendendo a sua liberdade de expressão porque acredita ser uma das coisas que trará de volta muitos usuários ao Twitter. Só isso. E mesmo assim, será que é o suficiente? Vejamos. O Twitter sofre com o problema das gerações pós-Twitter. No geral, elas não gostam de ler e querem apenas se entreter. E isso é obtido principalmente através de vídeos na internet. Não é à toa que um aplicativo chinês vem batendo recordes de acesso, fazendo com que a Google acabasse sendo obrigada a copiá-lo e deixar o YouTube ridiculamente parecido com ele. Mas os podcasts também têm se mostrado uma excelente forma de prender a atenção do usuário por longos períodos, muito devido à comunicação natural e espontânea. Ou seja, enquanto a internet caminha para a comunicação em vídeo, o Twitter segue focado na comunicação por texto e imagens. Portanto, a pergunta que fica é, como Elon Musk conseguirá tornar o Twitter atrativo para o número significativo de indivíduos que acostumaram a se entreter e se informar através de vídeos? Ok, não vou subestimar a capacidade do homem mais rico do mundo. Talvez Elon Musk não esteja nem preocupado em atrair uma quantia massiva de usuários, e sim gerar novas fontes de receita com aqueles usuários que ele conseguiu conquistar. Há alguns rumores sobre a monetização de tweets virais. Eu não vejo como isso pode dar certo porque imagine o YouTube cobrando para assistir vídeos virais. Com informação abundante na internet, sempre haverá uma fonte gratuita de informação. E é uma via de mão dupla para o Twitter. Cada site ou canal que menciona um tweet viral acaba levando mais pessoas para o Twitter. É um ganha-ganha. Porém, uma vez que é preciso pagar para mencionar um tweet, menos pessoas, menos sites, menos canais o farão. E, consequentemente, menos pessoas irão para o Twitter. Será um efeito oposto. Só que há outras formas de monetizar o Twitter que não envolvem liberdade de expressão ou monetizar tweets. Trata-se de algo muito mais sutil, porém altamente rentável. Qual é o mercado altamente lucrativo que Elon Musk ainda não tem qualquer participação? Se você disse rede social, ok, também está correto. Mas como especificamente as pessoas acessam as redes sociais hoje em dia? Pelo smartphone, na maioria das vezes. E, diferente de um computador, os smartphones vão onde as pessoas vão, estão onde as pessoas estão. Um confidente. Pois é, Elon Musk acaba de arrumar uma forma de entrar no seu aparelho, mesmo que você não tenha nenhuma conta no Twitter. O app do Twitter já foi baixado mais de um bilhão de vezes só em aparelhos Android. Mas, como você sabe, apenas um quinto disso são de usuários ativos na plataforma. E isso é possível porque a companhia já tem um acordo com fabricantes de smartphones Android para tornar o app do Twitter pré-instalado de fábrica nos aparelhos. Ou instalado automaticamente após o usuário se conectar à internet pela primeira vez, assim que compra o aparelho. Todos que tiverem o aplicativo do Twitter instalado em seus aparelhos podem agora alimentar a rede neural da Tesla com muitos, muitos dados valiosos. Ao todo, no momento que eu gravo este vídeo, o app do Twitter pede 46 permissões dentro do sistema. Entre elas, a localização precisa do usuário, através das torres de celular e antenas Wi-Fi, dispositivos próximos do seu aparelho, através dessas mesmas conexões ou via Bluetooth, a lista com todos os seus contatos, acesso à câmera, microfone e gravação de áudio, acessar a identificação exclusiva do seu aparelho e associá-la a você, caso entre com a sua conta pelo app, e por aí vai. São dados que o Twitter já coletava antes da compra por Elon Musk. Isso sem falar dos 13 domínios de rastreadores com a qual o aplicativo compartilha dados de telemetria, ou seja, interações do usuário com o app e funções permitidas dentro do sistema. Apenas com estes dados que o Twitter já coleta, associado aos gostos e opiniões compartilhadas dentro do próprio Twitter, Elon Musk já seria capaz de refinar o número de possíveis compradores de produtos da Tesla, por exemplo, e de qualquer uma das suas empresas. Mas não só isso. Eu não ficaria surpreso caso Elon Musk não conseguisse monetizar o Twitter tanto quanto gostaria, e, por pressão dos credores, optasse por formas ainda mais agressivas de coleta e comercialização de dados dos usuários do Twitter. Essa, inclusive, deve ser uma das formas do Twitter de autenticar os usuários, obrigando-os a se logar através de um smartphone com a promessa de mantê-los seguros em vez de apenas pelo computador. Com tantos dados coletados, será muito difícil criar uma conta anônima no Twitter. Outro ponto é que Elon Musk prometeu que tornaria o código do algoritmo de moderação do Twitter open source, público, ou seja, aberto para todos auditarem. Só que o mais importante para a privacidade e segurança dos usuários, que é o código do aplicativo que roda no aparelho e nos servidores do Twitter, continuarão fechados, como é hoje? Ora, por que alguém deveria se arriscar se autenticando no Twitter sem ter a certeza de que os dados pessoais dele não estão sendo vazados por insegurança no código ou acessados livremente por governos, através de backdoors? Concluindo aqui, com Elon Musk, a coleta massiva de dados dos usuários do Twitter só tende a aumentar. E sem privacidade e anonimato, não há liberdade de expressão. Não há liberdade alguma, de fato. Eu posso até estar enganado com essa minha análise, e tomara que eu esteja, mas mesmo não tendo nenhuma conta no Twitter, vou continuar acompanhando as atualizações do app e ver quais serão as modificações implementadas daqui por diante, após a compra por Elon Musk. E se você não quer que o Twitter fique coletando dados sobre você, enquanto você não estiver usando o app, pode bloquear o acesso à rede usando o NetGuard. Eu já falei sobre ele, vídeo aqui nos cards. Você também pode bloquear as permissões absurdas, como acesso ao microfone, câmera, e localização precisa e outras permissões que você não usa, mesmo quando está com o Twitter aberto. Basta ir até as comparações do sistema e em permissões de apps. Ainda é possível fazer um controle mais refinado, restringindo operações de app, conhecida como app ops, mas esse é um papo para outra hora. Bom, por este vídeo é isso, e estou de olho em você, Mr. Musk. E se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações. E, clicando em gostei, logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você. E com isso, há uma chance maior de ele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você. Vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo. Até lá.